Olá, tudo bem? Como você está hoje? E aí, eu falei pra vocês, ok, muito bem, é, well, outra coisa, é, sejam bem-vindos, né, à nossa terceira unidade, vamos lá, vamos todo mundo estudar, agora já veio pra cá só um pouco, vamos lá, let's go! Vamos dar o nosso estudo de inglês, ok, vamos lá, o que nós vamos estudar nessa unidade, a terceira unidade de inglês será sobre verbos, isso mesmo, verbos que utilizamos lá, é, de forma uma frase que envolvam, é, jogos, ok? Que verbos são esses? Vamos lá, aqui nós temos a imagem de criança, né, brincando, com a pé pé, com a cabeça do alto, com a nova atividade, né, física, ou já é doing, brincando, ok? Como será brincando em inglês? Play, que vem aqui, o verbo to play, brincar, isso mesmo, play, play, brincar, to play, o verbo está no infinitivo, play, está na forma básica, play, está indicando que está acontecendo algo no momento, play, é crescendo o ING, vai dizer que está fazendo a unidade que é brincando, ok? O ING, vai dizer que está acontecendo no momento, é o prévio de contínuos, ok? Então, vamos no play, depois, tá, no verbo, ok? O verbo está no infinitivo, vai ser conjugado, uma ação que vai ser realizada no momento ou ao outro tempo, então, vai usar o ING, é o nosso finalzinho do verbo. Então, então, verbos em inglês, para falar de esporte, quais são eles? Que verbos são esses, nós, usamos, I'm sorry, usamos em inglês para a própria esporte, que esportes são esses? Como é, no caso de cada tipo de esporte, tem uma rega, né? Tem jogos de área dupla, outro tem várias questões no time, né? Tem futebol, tem vôleibol, tem... Há jogos que são, é, aéreos, né? Outros que ele vai jogando, como futebol, como pele, fute, pele, bola, futebol, ok? Então, esportes, os verbos que são usados para esportes são esses, ok? E aí, du, com gu, ok? Agora vamos ver como usá-los. Usamos o du, no caso, para quê? Usamos o du para indicar que algo também está acontecendo no momento, mas que ele é usado como ação, de fazer algo, ok? Agora vamos também ver uma lista de esportes usados que usamos aqui no Brasil, que usamos aqui no mundo, né? Não tem copas do mundo, do mundo, entre outros, né? Elas competições, né? Salker, significa futebol, vôleibol, que é o vôlei, né? Que é jogado, né? Entre um time e outro, basquertball, que é jogado arremessado até a sexta, né? Basquert é a sexta, futebol, que se joga também com o pé, fute, como eu já falei, é fute, significa pé, futebol, futebol, fez a justiça das palavras e formou futebol, ok? Futebol, e futebol, né? Salker, e swim, swim, nadação, swim, nadar, swim, nadação, aqui no caso swim, que ficou aqui, ó, repetir a letra N, porque, com a palavra swim, ela é monocilábica, e as palavras monocilábicas em inglês, quando vai ser conjugada com o ING, repete a última consoana, que no caso foi o M ali, e a terceira, acrescenta-se V, ING, vai ligar, ou algo que está acontecendo, nesse caso ali, repetir, vai ligar o significado de natação, vai ligar, nós queremos também, para casos aqui, indica, o que está acontecendo no momento, que não seja, é, natação, ou do tipo de esporte, ou do tipo de velho, porque, e vai apresentar o ING, que vai ser uma palavra monocilábica, vai repetir a consolante, e vai apresentar o ING, vai ligar o que está acontecendo no momento, nesse caso aqui, swimming, significa natação, swimming, nadar, ok, e tênis, 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 né, falamos em inglês, então, assim, os tênis, e tênis, aqui, no Brasil, ok, quanto a gente, play, temos a nossa jogadora, a gente marca, né, muito conhecida marca, no nosso futebol feminino, então, play, play, o verbo play, no caso, é acompanhado do to, que ele está, no definitivo também, que está, no to, play, no Felipe, porque a família ainda não foi conjurada, então, ela é acompanhada do to, é usado para falar sobre esportes, ou competições, que ele usou de objetos, principalmente, o play, né, esse mesmo play, se vai falar de um esporte, que envolve objetos, como bola, até, entre outros, né, objetos que os participantes vão utilizar, para realizar aquele vídeo de jogo, então, usamos o verbo play, para fazer, construir a frase, ok, como bola, bola, caso, 4 similares, então, esportes competentes, enquanto jogamos com outra pessoa, ok, nesse caso, a gente vai formar a frase, sempre, como play, tá, porque vai ter outros jogadores no jogatinho, então, ali, play é o verbo imitado para esse tipo de frase, certo, como nós estamos estudando nesse capítulo, aqui, pelos vários passos que trabalhamos aí, como play, do, o verbo to do, to do, é usado para falar sobre utilidades recreativas, é bem diferente do play, ou seja, que não envolve teams, nesse caso, players ou teams, né, team is football, team is volleyball, que vai haver a competição entre aqueles grupos, né, e, no caso aqui, envolve teams, não envolve em judô, em judô, no caso, ou competições em dú, no caso, não sei competição individual, eu ou outra pessoa, no caso, eu estou fazendo imagem de judô, também usando o judô para nossas fontes, e além das características assim que nós percebemos, não utilizam bola em sua prática, né, para fazer ginástica, fazer ginástica, fazer judô, no caso, ele está fazendo judô, né, um tipo de esporte, que é, é uma dupla, né, do governo do objeto, traz duas pessoas lutando ali, né, judô, esporte, tem suas regras, né, que não se pode machucar ninguém, tem a mesma estrutura, o mesmo peso, né, tem toda aquela regrinha, né, para se fazer qualquer esporte, né, no caso, aqui, principalmente, em judô, mas, duas pessoas, lá, na mesma altura, a mesma coisa, é, porte, é, peso, ok, então, a questão do câmbio, competindo para ver que vai ser um caminhão, né, ok. O verbo de dupla, ele vem embaixo, um ciclista, um ciclista, um ciclismo, então, tá ligando ciclismo, uma trata muito usada hoje em dia, né, e hoje nós temos nossa recomendação para ciclistas, né, ok. Então, o ciclismo é uma faculdade que se faz com pacifou, pacifou, esse verbo de dupla, já, já o verbo de dupla, usado para a sua habilidade esportiva, que possui terminação por índio, diferente do play, que tem que ter, como nós vimos, tem que ter objetos, né, né, naquele discote, que se pega um objeto de bola, rápida, entre outros, objetos. O dupla, ele está, o que está acontecendo, o cu, e acrescentando o dupla, no caso, o ing, ele está no par, praticando. E dupla, já o verbo de dupla, usado para a sua habilidade esportiva, que possui terminação também, com ing em seu nome. Tipo, se ele, para ficar vela, vai ter feio, ele está no esportivo, ele vai ficar dentro da água, né, é, tipo ciclin, para ficar ali, praticar ciclismo, com ciclin aqui, tipo ciclin, uso o ing, não é isso? Após o verbo, tipo ciclin, praticar ciclismo, tipo ruadinho, praticar corrida, certo? Então, você ing, sempre após o verbo de dupla. Vamos lá. Toda regra, traz uma exceção, certo? Aqui não é diferente, observe, os casos abaixam, stilops, stil boxing, ela adora fazer box. Apesar de box terminar ing, utilizamos o verbo de dupla. Que will go in next Sunday, ele vai jogar polvo no próximo domingo. Então, o que vai que ouve nessa frase? Vamos observar, primeiro ver o sujeito que ele, depois do iu, vai ligar uma prática que vai ser no futuro, né, essa ação vai ser que vai ficar no futuro. To go in next Sunday. Go in, olha o ing aqui, porque os outros, após o bu, sempre, no verbo, vai praticar o ing, para ligar o que está acontecendo no momento. To go in next Sunday, ele vai jogar polvo no próximo domingo. Então, esse tempo ele coma um fato futuro, né? Go, que é um esporte que ele visita de objetos como a bola e tal. Mas, diferente dos outros esportes que ele utilizam objetos, este é acompanhado pelo verbo to do, então, observe-se a regra ali, tá? O gol é um esporte diferente dos genais. E ele tem uma regra dizendo para ele, por quê? Porque usa o tabaco, também usa o tabaco, né, ele está no próprio tempo do golfe, mas, diferente dos outros esportes que ele utilizam objetos, este é acompanhado pelo verbo de tudo. Então, há essa exceção para o verbo, para, no caso, esporte do golfe, ele só é de golfe. Este é acompanhado pelo verbo de tudo, e, quando usar este verbo, passa a carregar o que ele chega, tá vendo? Toda vez que se tiver um to do, então, o verbo vai para eleger, no caso, é golfe. Golfe é a parte dos corpos que se usa como, é, se vai ter uma ponta, uma bola, não é isso? Um canto. Mas, aqui no caso, existe essa exceção, que, para o golfe, vai usar eleger, diferente dos genais esportes que utilizam objetos, ok? Vamos lá. Aqui temos, I went to last weekend, aqui ó, é, natação, né? Um natador. Então, o que está acontecendo aí? Essa frase, vamos ler. Vamos lá. Let's go. Let's go. I went to last weekend, que eu nadei no final da semana passada. Então, uma ação que foi envolvida na semana passada. Então, o que pode ser? Usou o I, que é o sujeito, went, went swimming, eu nadei, went, que está auxiliando o verbo nadar, porque o verbo principal é swimming, nadar. e last weekend, última semana. Então, a frase, praticou na última semana, nadei. Então, usou o I, G, após o verbo nadar. Aqui temos, um outro exemplo, né? Não se refere a essa imagem, na área do aqui. Let's go. Balling. Tomorrow. Vamos jogar boliche amanhã. Nesse caso, ainda vale acontecer. Então, eu coloquei esses dois exemplos aqui, para a gente perceber que uma ação já vai caminhar, e a outra ainda vai acontecer. Let's go. Balling. Tomorrow. Tomorrow. Amanhã. Vamos jogar boliche. Amanhã. Let's go. Vamos falar. Let's go. Então, balling. Boliche. Então, usou o ball, que é como eles, o ballinho, para ligar aqui, vai acontecer ali, com o ING, que é um presente contínuo, para ligar, que vai acontecer ao A, E. Ver, após, é o G, é o meses, anos, ok? Então, o ING é importante, para o verbo, acompanhar o verbo, aliás, inclua que acompanha o verbo principal, o da CVM, o verbo auxiliar. Então, vamos lá. Aqui chegou pelo final. E, realiza as atividades, certo? Aqui, antes de saber, toda a, experimenta tudo que vocês viram fazer em casa. Vou deixar também, esse material para vocês observarem. Estou deixando. A gente está realizando por aqui, realiza a atividade do livro, as atividades que estão em aberto, e também, é, que deixem dúvidas, já vejam vários que estão gravadas, ok? E, bye, see you next class. Tchau. Tchau.